Não jure, não jure, mesmo no amor sem juramento Não jure, não jure, que é falso amor que se propala Porque a paixão que vive em nós, só faz chorar, só faz falar Tu já conheces meu sofrer, meu triste espada, esta infinita dor O meu amor é sincero até morrer, não jure, não jure, só se amor O meu amor é sincero até morrer, não jure, não jure, só se amor O meu amor é sincero até morrer, não jure, só se amor O meu amor é sincero até morrer, não jure, só se amor Não jure, não jure, só se amor